E aí internet, beleza com vocês galera? Vamos lá, mais um vídeo hoje aí, hoje um pouco mais dedicado aí talvez ao pessoal do pesqueiro, então também pro pessoal também da praia também, ou que pesca espada, isso aqui eu costumo usar bastante aí na pescaria de espada, quando a boia acaba arrebentando e fica aquela boia solta, então vamos fazer aí um salva boia, então vamos pro vídeo galera. Ok pessoal, voltando aqui então, tal material aqui que você vai precisar utilizar pra fazer o teu salva boia, que muitas vezes acaba salvando, na maioria das vezes aí salva realmente a boia aí, tá? E é bem legal isso aqui, bem fácil, prático e super legal, com certeza você tem todos esses materiais em casa. Vamos lá, você vai precisar um alicate, você vai precisar uma garatea, você vai precisar também um pedaço de, pode ser um nylon grosso, ou então esse aqui, que é um fio de aço, tá? Esse aqui é aquele aço flexível que é revestido com nylon, uma chumbada formato oliva, aí você vê o peso aí que você acha melhor, é, vai precisar um distorcedor, vai precisar uma miçanga, pode ser um modelo que você achar melhor aí, e uma luvinha aqui pra gente finalizar, é, aqui na outra ponta aqui do aço, nesse caso aqui é aço, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer galera? Eu já aprendi um lado aqui, tá? Vocês podem ver, deixa eu tirar esse alicate aqui, vocês podem ver aqui, que eu já aprendi essa parte, tá? Pra gente adiantar o vídeo, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, então aqui é uma garatea normal, tá? E a gente vem aqui, o que a gente faz agora? Essa outra parte aqui que tá sem nada ainda, a gente passa a miçanga, ok? A miçanga vai ficar aqui servindo de freio, tá? Pra não ficar batendo aqui nessa outra parte aqui do terminal, ok? E a gente vai passar aqui também o nosso chumbo, formato oliva, como eu falei, tá? Bom, aí agora a gente vem, pois finalmente, né? Bem fácil, como eu falei, super simples, a gente passa aqui dentro aqui do distorcedor, você pode até fazer o salvador um pouco mais comprido, tá galera? Mas esse aqui eu tô fazendo aqui mais pra demonstração, então não tem problema. Então a gente passou no distorcedor, agora a gente passa dentro da luvinha aqui, beleza? A gente passou na luvinha, ok galera, voltando aqui então, então a gente passou o distorcedor, tá? A gente tá passando aqui na luvinha agora, tá? Beleza? E agora o que é que a gente faz? Agora a gente passou aqui a luvinha, vai deixar esse pedaço aqui, ó, tá? Nessa distância aqui, que é pra gente poder ter essa mobilidade aqui no distorcedor, tá galera? Então vamos lá, agora a gente pode dar mais uma voltinha aqui nessa, nesse aço aqui pra passar aqui dentro de novo aqui, pra ter mais uma firmeza. Vamos tentar fazer isso aqui na posição que eu tô aqui pro vídeo, vamos lá. Beleza, a gente já passou aqui, tá aqui, voltando aqui então. E agora o que que a gente tem que fazer? Só fechar a luva aqui com o auxílio aqui do amigo alicate aí que a gente tinha mostrado no início do vídeo. E dá uma forçada aqui, ó. Pronto, já tá legal. A gente pode pegar essa parte aqui do corte aqui, fazer uma leve pressão aqui, pra dar mais firmeza também, sem forçar muito pra não cortar tudo, tá galera? E tá aí, tá pronto. Deixa eu só dar mais uma apertada aqui, um aperto final. Pronto, pessoal, tá aqui então. Tá aqui o nosso salva, é, nosso salva boia, tá? É, então mostrando qual que ficou. Aqui ficou então o distorcedor, aqui a gente colocou a nossa luvinha, vem um pedaço de aço, pode ser desse tamanho um pouco menor, ó, ou uma linha, é, de nylon grosso, pode ser uma 0,80, ou de 0,90. É, aí vem o chumbo, a chumbada pode ficar solta mesmo, no caso que esse aqui é o, o modelo oliva. Aí vem aqui a nossa miçanga, aí também que pode ser qualquer modelo de miçanga. Depois a gente colocou outra luvinha aqui pra prender a garateia. Se você quiser, você pode cortar aqui a ponta da garateia. Se não quiser, não precisa, mas se quiser, você pode fazer um corte, ok? Mais ou menos nessa distância aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, opa, peraí, mais ou menos nessa distância aqui, a gente tiraria essa ponta aqui da garateia, tá? Pra ela ficar sem ponta, ok? Pra mais, é pra tua própria segurança mesmo, tá? Eu vou deixar esse aqui com a ponta mesmo, mas você pode tirar esse aqui. Ok, galera? Então, eu espero aí que esse vídeo aqui, é, tenha sido útil pra você e que salve as tuas boias aí, quando elas ficarem soltas aí, pra algum motivo. No caso do mar, muitas vezes a espada acaba cortando a boia, porque ela salta, ela passa, acaba passando aquela parte, é, de trás da, 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 da nadadeira dela, que, que, realmente, corta bastante a linha, tá? Então, muitas vezes aí, a gente fica com a boia solta aí, por causa da própria espada. E, às vezes, você pode perder aí no pesqueiro também, pode acontecer alguma coisa, de, de, de repente, sair a boia no pesqueiro, e pronto, aí você vai ter o teu salvo a boia, super fácil de fazer, super simples, não tem mistério, vocês estão vendo aqui, o material, provavelmente, você já tem aí no meio da tua tralha de pesca. Falou, galera? Então, é esse aí, desculpa esse cortezinho que eu dei no vídeo aí, é, mas, beleza, tá tudo certinho. O salva a boia aí, pra vocês, falou? Clica no gostei, aí no cantinho aí, pra ajudar a dar aquela advogada no vídeo. É, se inscreve no canal, pra não perder os próximos vídeos aí, que vão ser enviados diretamente pro seu e-mail, assim você não perde a nossa programação. E compartilha com os amigos aí do Facebook, Twitter, Google+, e tudo que vocês puderem, galera. Falou? Tá aí o salva a boia aí, espero que tenha uma boa utilidade aí pra vocês. Forte abraço, então, galera, até a próxima. Valeu!